E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um conselho eslúdico pra vocês. Mas antes vamos àquele recado rápido. Corre pra ver o vídeo do Etnos que vai aparecer aqui em cima no link. Pra cada 100 views é 1% de desconto pro cupom que vai rolar em dezembro. Então quanto mais views, maior vai ser o desconto desse cupom. Compartilha com a família, bota todo mundo pra ver, pra aumentar esse número de views. E você poder comprar o Etnos lá no site da Conclave por um preço bem bacana. Não perde tempo, vai lá. E se ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente. E desculpa pela minha voz. Clube de regatas Vasco da Gama ganhando do São Paulo, perdendo pro Palmeiras. Eu tô gripado e não tô sentindo cheirinho de nada. Mas cheio de papo, vamos pras perguntas de hoje. Fabrício, a estante que aparece nos seus vídeos, ela é funcional e indica algum tipo? Ele tá falando dessas duas estantes aqui, ó. Essa aqui de trás, a preta, eu comprei num shopping de material de escritório bem furrequinha aqui no Rio de Janeiro. Foi bem merreca, foi R$70,00 no máximo essa estante. Ela é de metal, ela é bem bruta e muita empresa usa pra guardar arquivo morto. Eu comprei ela, configurei os andares pra que coubesse uma caixa em pé e uma outra caixa deitada em cima. E ela é super funcional. Já essa prateada aqui, eu já comprei mais pra frente e comprei na Tokstok, já foi uma facadinha. Tava rolando uma promoção e essa série dessas estantes aqui são bem maneiras. E a ideia dela era pra eu colocar uns calçados embaixo, a mochila e meu notebook pra quando eu fosse viajar a trabalho. Só que obviamente os jogos invadiram pra ali e tomaram conta de tudo. Então nas duas ali, cabe quase 40 jogos. Pra mim elas funcionam perfeitamente bem. Ainda mais a preta que eu posso customizar os espaços. Fabrício, se você leva em consideração o modo solo na hora de comprar, existe muito preconceito com jogar solo? Cara, eu ignoro o modo solo na hora de comprar qualquer jogo. Não me interessa se ele tem modo solo ou não. Com relação ao preconceito que você fala na sua segunda pergunta, eu não tenho preconceito nenhum. Mas se é pra jogar solo, eu prefiro jogar videogame. Jogar um jogo no computador. Eu não vou comprar board game pra jogar sozinho. Essa é a minha opinião, você pode fazer o que você quiser. E quem joga por opção, porque gosta de jogar solo, tudo bem. Mas porque tem problema no relacionamento e não quer resolver esse problema, meu amigo. Aí a parada é bem séria. Às vezes pode parecer agressivo quando eu falo que modo solo não serve pra nada. Mas a questão é, jogo de tabuleiro é uma ferramenta social. É pra você conhecer pessoas e jogar. Então sai de casa, vai pra evento, conhece gente e vai jogar. Fabrício, vi você jogando a expansão do Caverna. O que você achou dela? Sempre teve aquela competição entre o Agrícola e o Caverna. Pra mim o Caverna sempre foi uma versão simplificada do Agrícola. E eu prefiro o Caverna justamente por ele ser mais simples. Eu não tenho paciência pra aquelas trocentas cartas do Agrícola. Só que essa expansão Forgotten Folk trouxe a simetria pro Caverna. E cara, eu achei ela sensacional. Cada jogador tem particularidades diferentes. Que faz você focar em outras coisas no tabuleiro. Geralmente quando você joga Caverna e Agrícola, a porrada estanca, sempre nas mesmas ações. Com essa expansão do Caverna, nas primeiras jogadas a galera meio que se separa. Não rola um foco nas mesmas ações. Eu achei isso bem maneiro. Fabrício, qual é o dungeon crawler com o menor tempo de partida? Cara, isso é muito relativo. Porque tem muitos dungeon crawlers que o gatilho de final de jogo depende muito do que tá acontecendo no tabuleiro. Por exemplo, no Zumbside tem muito lance de objetivo escondido. Se o objetivo aparecer nos primeiros tiles que você revelar, o jogo vai ser rápido. O Shadows of Brimstone, que é um dungeon crawler que eu curto muito. Se as pistas aparecerem logo nas primeiras salas que você entrar, rapidinho o jogo acaba. Então é complicado a gente virar e falar qual é o menor tempo, qual é a menor partida. Isso é muito relativo. Vamos pra última pergunta aqui. Fabrício, jogo de tabuleiro virtual ou jogo de tabuleiro solo? Quais títulos bacanas? Sobre o solo eu já respondi agora. Mas vamos falar sobre os eletrônicos. Eu tenho curtido muito o Terra Mística, o Terra Forme Mars e o Cyphe. As versões deles digitais estão bem bacanas. E outro que eu joguei muito no início do ano e dei uma paradinha é o True The Ages. A versão física dele é meio chata na hora de você ficar calculando o lance da corrupção, o quanto você vai pegar de recurso e tal. O jogo fazer isso automaticamente é bem bacana. Então se você tá querendo entrar nesse mundinho de comprar board games digitais, eu recomendaria começar por esses quatro. Terra Mística, Terra Forme Mars, Cyphe e True The Ages. Muita gente mandou perguntas pra esse conselho lúdico, só que infelizmente a gente não tem como colocar tudo aqui. Então elas ficaram salvas e vão ao ar no próximo conselho. Muito obrigado pra você que mandou as perguntas e ajudou a gente a fazer esse programa. Inscreva-se no canal, dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Corre no Instagram, procura por AftermathBG e segue a gente. Não esquece de ver o vídeo do Etnos, compartilhar com a família pra bombar de views e aumentar o desconto. Assiste esses dois vídeos aqui do lado. Um beijo, forte abraço e valeu!